Já que a gente está falando dessa contribuição dos povos negros na nossa comida, eu quero fazer uma provocação. Quero que vocês deem uma olhada no que o sociólogo Carlos Doria acha sobre esse assunto. Qual é a influência dos negros escravos? Eu acho que nenhuma, entendeu? Porque ser escravo é estar carente de liberdade de escolha, liberdade de fazer, né? Seguramente o senhor escolhia o que os negros escravos deveriam comer. Na senzala só surgia sofrimento e tristeza. Não ia surgir feijoada. Eu acho que o mito é muito maior do que um prato. O mito é sobre a atuação dos negros como um sujeito de vontade na culinária brasileira. Quer dizer, eu acho que antes da abolição, antes do fim da escravidão, o fim do tráfico particularmente, é muito difícil a gente falar dessa presença negra da maneira que vem sendo. E não sou eu que estou falando. O Câmara Cascudo é muito claro nessas coisas. Nenhuma contribuição, muito polêmica essa declaração. Aline, o que você acha dessa declaração do Carlos Doria? A declaração do Doria nessa obra, que é a formação da culinária brasileira, é a partir de um ponto de vista, assim, ele usa Weber para explicar as teorias dele, mas eu acho que vem de uma sequência de obras que são construídas, que estão sendo repassadas para a gente, em que o racismo, ele permanece. Eles falam sobre a nossa não contribuição, eles falam sobre a importância da miscigenação, porque eles querem uma população branca, uma população embranquecida. E vão tirando de nós tudo que é nosso de valor. É muito claro para mim que um povo sem cultura, ele é um povo que tende a se acabar. Então, o que essas personalidades vão construindo, do meu ponto de vista, é tentando deslegitimar a nossa contribuição em tudo que é bom que tem no Brasil, no sentido de nos enfraquecer. E, pouco a pouco, enfraquecendo a gente, fazendo a gente sumir. Esse apagamento cultural, construindo esse apagamento cultural. Eu não sei qual foi o momento que a feijoada surgiu, mas eu sei que as minhas tias, que as minhas avós, elas faziam feijoada e a feijoada pertence à cultura delas de uma forma muito penetrante. E eu sei que a cultura, ela não é estática. A cultura, ela se move. Então, ao passo que eu tenho contato com o outro, ele me transforma e eu o transformo. Então, a principal questão para mim, não é se foi na senzala que surgiu a feijoada ou não, mas como que nós utilizamos esse prato para nos representar. Como que esse prato nos representa, não só nas mídias, mas também quando a gente vai falar como estrangeiro e, principalmente, quando a gente se reúne com os nossos, no nosso momento de comensalidade. Para mim, o principal é isso. E esses autores, eles não se debruçam para analisar isso que eu estou dizendo, porque eles não se preocupam com a nossa cultura. O que eles querem é justamente construir esse apagamento onde o preto não contribuiu, na senzala não tinha criação. E vão, pouco a pouco, apagando tudo que a gente foi construindo ao longo de todos esses anos, que não foram poucos anos. A gente está falando de mais de 500 anos que a gente está participando dessa formação culinária brasileira. Eu vejo ali uma problemática quando ele fala que na senzala só podia haver sofrimento e dor e nada de bom sairia de lá. E mesmo se não for, se a gente não estiver falando da culinária, a gente tem a capoeira que saiu de dentro da senzala e é algo belíssimo. A gente tem o samba, a gente tem a música, a gente tem uma contribuição cultural muito grande, imensa, que veio justamente desse sofrimento e dor. Não, Paulo? Sim, concordo totalmente. Quando fala dessa questão da feijoada, igual você falou, eu sou de Minas Gerais, lá do Vale do Jequitinhonha, né? População 99% negra. Então, eu conheço a feijoada desde lá. E o que as minhas tias, minhas avós, minha avó quitandeira, bolo, tinha uma barraquinha na feira, a gente ajudava ela, fazia a feijoada. Elas contavam pra gente lá que a cultura era que veio dos negros, que a gente usou aquela comida pra se alimentar, os nossos ancestrais, né? E engraçado que eu me formo em gastronomia e na faculdade eles me passam lá que não tem nada a ver, que os negros não criaram esse prato, que esse prato é totalmente de influência europeia. Então, sabe, eu sou mais a acreditar nas minhas avós, nas minhas tias, porque eu vivi. Nas histórias que construíram a nossa identidade, né? Nas histórias que construíram a nossa identidade, né?